Ele vai ficar aqui com a gente O cara tá podendo, sei lá, fazer outra coisa pra família dele Ele tá aqui com vocês Então isso aí é importante vocês valorizarem isso Quando ele pedir uma situação, fazer aquilo que ele tá pedindo, sabe? Com certeza ele... Igual fala ele, quando eles tão com brincadeira, ele diz Eu vou embora, não quer treinar, eu venho, eu tenho na sério, cara Se for pra brincar, eu fico em casa Deixa o tente em casa, a chuteira Que eu não vim pra o campo brincar Tô perdendo tempo aqui Entendeu? Ele sabe tudo e aí eu falo pra ele Essas regras, como é que é a vida Porque é muito difícil encontrar um bicho na sede Com vocês aí e tal, nessa batalha que ele ia ajudar Poucos tem Tipo assim, a gente tá aqui, né? Porque o que eu tô vendo aqui agora, quem tá organizando São vocês dois aqui agora E eu levo muito o nome de besta Aqui na aldeia Aquilo é um bestalhado Tem o que fazer, isso e aquilo Aquele lá de cima e paga Tá vendo, é isso aí Tem vocês aqui, ó Né? Vocês dois tão aqui, ó A quantidade de até 20, 25 Tchau, tchau Tchau, tchau